Vai bater, vai nascer o gol, perdeu o Fábio Júnior, a bola volta, tira novamente, chega a equipe do Vitória, do Zé Antônio, lá vai o Dagio, chega, tira de qualquer maneira, sobra para a equipe do Ludente com o Darley, dominou o Darley, deu bobeira ali, ficou dormindo, ele dormiu no mínimo meia hora para chegar na bola, ficou olhando o jogo, o jogo ali, o Jefferson. É, até o momento eu vejo que o Darley, que vem participar da partida pela primeira vez hoje, não está entrosado com o José da Guilherme, por isso que não está saindo uma perna triangulação da partida. É isso aí, mas vamos torcer para essa equipe do Ludente também, a equipe do Vitória é uma boa equipe, e os dois times estão aí, uma batalha, luta, para a bola, para lá, contra-ataque também, o Vitória perde gol, o Vitor também perde, e o jogo segue movimentado com o Jó, dominou ali, chega o Kenka, é o José, é o Jó, não, é o José, é o nome do cara, José, lá vai o Kenka, briga, insiste novamente, o Vitória, domina a bola, com o Zé, Zé Antônio, jogando lá, ah, mas que bola, essa bola aí, agora foi o Baratão, tentou chegar o Baratão. Olha o nome do, Jefferson, mas o nome, eu nunca vi o nome assim, Baratão, já, pelo meu entender, Baratão é um lojão, é um lojão que tem inglória, e talvez ele faça parte desse empreendimento, é um tipo também de Baratão, não, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o inseto, não tem nada a ver, tem a ver com o empreendimento logístico lá na cidade de Glória, é nós brincando e também comentando e narrando o jogo aqui ao mesmo tempo, lá vai e cruzou, Kenka cruzou, a bola passa, além, por cima, sem nenhum perigo, para o goleirão, o vaqueiro da equipe do Lurdense, do Vitória, do Vitória, do Vitória, do Vitória, do Vitória também aqui, já está chegando no finalzinho do jogo, quase, quase 40 minutos da etapa inicial de jogo, e o jogo segue, 0 a 0 não, 1 a 1, gol de Kenka, para a equipe do Lurdense, e também o Fábio Júnior foi olhar e balançou a rede também para a equipe do Vitória, lá vai o vaqueiro e cobra para frente, cobra para frente, pega e sofre, se muda a giro ali, sobra a bola, tira, afasta, sobra novamente para a equipe do Zé Otônio, toca a bola, tocou mal, a equipe do Lurdense, toca para frente, quem aparece, apareceu ali o jogador da equipe do Lurdense, o Caveiro dominou, o Ico também, Kenka, chega ali, chega ali, a bola não saiu, pediu para sair, agora sim, lateral para a equipe do Vitória cobrar, quem vai cobrar essa bola aí é o Aniel da equipe do Vitória, já cobrou Aniel, da Gil, chega pela ali, marcação com o Ico, da Gil insiste, tenta o Ico, estoura a bola, a bola sai, e é lateral para a equipe do Vitória cobrar, quem vai, quem está próximo a bola ali é o Jamison, não, mas quem vai agora ali cobrar o lateral é o Aniel da equipe do Vitória, lá de Nossa Senhora da Glória, vai fazer área, fez, quem apareceu, cobrou ali, queria alguma coisa, o juizão não foi na onda, caiu sozinho, lá vai o Sirene, ganhou a bola na moral, pode vir agora contra-ataque, bota a bola à frente, é lateral para a equipe do Lourdes cobrar, ô Aleph, finalzinho de jogo, as duas equipes a todo momento procurando o gol, não é verdade Aleph? Verdade, é um jogo muito intenso aqui, as marcações tudo bem encaixadas, todo mundo preocupando em somente jogar a bola. É isso aí, agora sim, final de jogo, tudo igual, Lourdes 1, vitória também 1, final do primeiro tempo, 1x1, daqui a pouco tem mais fome, as emoções, segundo tempo, vem aí!